Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar dos bolos decorados de Natal. Eles são verdadeiras obras de arte que encantam tanto pela beleza quanto pelo sabor. Eles transformam a mesa natalina em um espetáculo visual, com suas cores vibrantes e detalhes minuciosos que remetem à magia da época. Cada decoração conta uma história, trazendo elementos como árvores de Natal, renas, neve e até o famoso Papai Noel. Com coberturas elaboradas de pasta americana, chantilly ou glacê, esses bolos conquistam o coração antes mesmo da primeira mordida. As combinações de sabores variam, agradando desde os amantes de frutas secas e especiarias até os apaixonados por chocolate ou recheios cremosos. A personalização é um dos grandes destaques dos bolos decorados. Eles podem ser adaptados para diferentes temas e estilos, seja algo clássico e elegante, seja uma proposta divertida e colorida para encantar as crianças. Além disso, são perfeitos para presentear ou complementar a decoração da ceia. Mais do que uma sobremesa, os bolos decorados de Natal representam o cuidado e a alegria de compartilhar momentos especiais. Eles simbolizam o carinho dedicado a cada detalhe, tornando o Natal ainda mais inesquecível. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal.